O menino tá lá, tá até aqui, ó. Mudada no cavalo. Tá tudo bem aí, Icaro? Tá. Por enquanto tá. Agora é a Ná que vai subindo lá. Calma. Força. Eita. Calma, respira. Aí você vai ter que levar ela no morrinho também, moço. É, leva ela no morrinho. Consegue? Acho que eu não consigo girar outra parte. Então, tem que ser no morrinho também. Ai, no morrinho. Morrinho, eu vou subir no morrinho. Não vou mentir. Pra facilitar, porque o negócio aqui tá pesado.